Vai xerar o pó, pital brau, fumar a pedra, beber o ribi, tamar o conhaque, tamar o rostof, tamar o pramil, dois dó de energete, uísca, a vodka 51, lança perfuma, 29 do long, a taja preta, o chá de berladone, pital 3, beber o tinta, uma gasolina, a bala, o papel, para tudo, obsinta, escócia 51, 29, guarda de geladeira, buzina e tocar direto, noites em claro, amanhecer, hoje é dia de pó pra derreter, hoje é sexta Noites em claro e o lolol Noites em noites